Acontece até sábado a 19ª edição da Agrobalsas 2023, maior evento do setor no Estado, que reúne produtores, especialistas e entusiastas do agronegócio de todo o Maranhão e do Brasil para discutir tendências, tecnologias e oportunidades. Na ocasião, o governador Carlos Brandão, que participou da abertura do evento, foi homenageado com o título de cidadão balsense, em agradecimento aos benefícios realizados à cidade. O agronegócio tem sustentado a balança comercial do Brasil e Balsas, a capital do agronegócio aqui no Maranhão, a gente sempre se faz presente para fortalecer, para discutir com os pecuaristas, com os produtores rurais, com as pessoas industriais que fazem o grande agronegócio do nosso Estado. Com 375 expositores, a feira deve atrair cerca de 180 mil pessoas este ano. Grandes mesas de debates aqui, que vai ser discutido, sobre o desenvolvimento sustentável da nossa região, tecnologias, máquinas, não só máquinas, mas tem tecnologias, e desenvolvimento sustentável, compartilhando a questão ambiental, social e econômica. Na quarta-feira, ainda em Balsas, o governador participou das inaugurações da base Petro Bahia e de um novo posto da Polícia Rodoviária Federal. A presença do governador aqui só reforça a responsabilidade que a Petro Bahia tem e a honra que a gente tem de ter ele aqui para inaugurar e cortar essa faixa nossa, iniciando essa operação. Eu fico muito feliz que a chegada da Petro Bahia significa melhoria na economia de nossa cidade e geração de empregos, beneficiando a nossa população.